Eu louvarei sempre ao pai da criação E não esquecerei jamais do seu poder Vem surgir a luz que ilumina a escuridão Onde eu proteção e aconchego aos filhos teus Yahu, 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 nesse nome tem poder Yahu, 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 nesse nome tem poder Muitos perdidos no mundo sem saber, sem saber o que fazer, sem saber o que dizer Distorção da realidade feita pra te beber, ter confusão na sua mente para adiviar você Não adianta fugir do caminho, o criado chama apenas os escondidos Não adianta sair do caminho, o criado chama apenas os escondidos Muitos perdidos no mundo sem saber o que fazer